E aí, só pra deixar registrado aqui, tá valendo 500 reais. 500 reais. MD1, MD1, perdeu, eu não vou ter dó. Demorou. Eu vou cobrar esses 500 conto. Pode cobrar, é justo. Aí, guys, cada quilminha aqui, ó, cada quilminha valendo 5 dólares pra vocês aí lá no CSGONET que eu vou sortear, mano. Não, acho que queda ali... Mano, eu vou queda, só eu. Vocês vão estourar fundo, eu vou chamar atenção naquela queda, velho. Eu vou dar tiro no Olof e vou cair queda, tá ligado? E vocês vão entrar fundo. Tem um porta. Cagou, mano. Ai, tem porta. Agora tá. Boa. Boa. É o Nen, ele tá com sangue no sol. Boa, time, é isso. Mais um. Não é o trovado. Peguei a escala. Boa. 500 reais mais fáceis da minha vida. Peguei mais um. Peguei mais um. Ai, eu tava olhando o minimap. Eu tô preso aqui, mano. Tava olhando o minimap. Eu acho que eu vi CT, velho. Dentro da smoke. Dentro da smoke. E dentro do bomb. Dentro da bomb. Vocês vão querer entrar lá ou B, né? Boa. Mano, o Olof eu acho que eu varei, viu? O Djalp. Ele me varou também. Tem mais um, hein? Peguei. Vai, porra. Para de travar, porra. Só vai. Eu matei o cara e ficou parado. Mano, eu dei 99 no gamer. Beio. Aqui no fundo, no fundo. Sobeu no bairro. Bairro. Olha o que eu tô rapunzel. Aí, Smurfão, volta. É, eu vi que eu tô passando a faca nele, mano. Ai. Tá, tá. Mano, vamos fazer o seguinte, velho. Vai ter que ser rushzão, velho. Pega o carro. É uma AUG. Tava pra esquerda. Não sei se ainda tá. Eu bago por cima, você abre, pera aí. Um, dois, três, um. Ah, eu abri, eu vou embora. Mio. Boa. O nem era o da A, velho. Na porta. Vou plantar, vou plantar. Boa, Smurfão. Porra. É nóis, é nóis. Mano, esse round que marcou o Olof, ele foi o PHF, mano. Tem quadrado já, só lá no baixo. Já tinha dois, tá, velho. E acorda, Agu. Não, eu tô jogando mal também, eu vou. Tem aqui. Passou queda, vamos queda. Tem dois queda. Engoloco. Boa, boa. Porta, porta. Porta. Deu tempo, velho. God. Jogou demais, jogou demais. Tem Olof. Olof. Caí, caí. Bele o bomb já, Kony. Tem queda também, Kony, cuidado. Ah, eu quero. Tem um quadrado. Queda, queda, queda. Bele o bomb, bele o bomb. Queda, última, queda, última. Tá fora, tá fora do queda, joga o bomb. Ué. Boa. Ele folgou, cara. Eu caí, eu to bem, velho. Me explotei, velho. Tem Olof de novo. Smocar o queda aqui. Tô cego. Tá pro fundo. Boa, Paulo. Gana o smoke. Tomeu o bomb. Tem mais um miado. Boa. Tô olhando a smoke aqui, tá? Boa. Eu vou molotovar. Vou chegar molotovando. Olof. Olof passou. Já caiu o quadrado. Boa. Mais um quadrado. Olof pega. Que barulho. Ah, é quadrado. Miado, miado. Ah, não. Era pra ter deixado essa AK com o Kaido. Sim, ainda não precisava não. Meu Deus, mano. Os caras jogam muito. Mano, foda é que todo round tá ficando só um vivo nosso, velho. A gente nunca tem economia. Tem scout aqui. Quer dar o tomo HS, velho. Olof é bom, meu. Bom, bom, bom. Boa. Lindos smartphones. O PH dropa de volta a AK. Tá no chão. Eu tenho algum aqui, eu faço. Chego fazendo mole lá. Olof tem, olof. Olof entrou. Mais um quadrado. É entrar. Que queda, mano. Boa. Boa. Tem smoke. Oi. Que que era? Fiquei em cima do bagulho ali. Ele deve tá muito puto, velho. Tem aqui, olof. Hum, alp olof, velho. Alp olof. Caiu queda. Tem mais um queda. Boa. Boa. É. O cara tá bem parado ali, só. Ele achou que era um corpo, mano. Coz, coz. Quadrado, quadrado. Tem um queda. Boa, só um. Tá daqui, dois. Eu vou. Tá safe, tá safe. Não é agora. Comerfão, tem molotov? Chega fazendo. Tem, tem. Eu vou lá pro galinheiro, mano, pra tentar segurar ali. Volou. Boa. Pegou o queda já? Não, não, não. Ele tá aqui. Tá pro fundo, ele tá pro fundo. Vamos deixar ele guardar, não, velho. Ele voltou, tá? Boa, vai. Tá morto, velho. Tá morto. Peguei queda. Boa. Era um sogo? Feito uma, dois, dois, dois. Os dois que caiu. Pegou um, eu pegar e pegou. Pegou uma alta aqui. Nossa, caralho. 500 reais mais fáceis da vida, velho. Não, mostra. Vai ali, Ney. Coloca ali, ó. Clica como se você fosse depositar. Clica ali. Histórico de pagamento. Perfeito. Usou o cupom. Sorte, correto? Clica ali. Sorteio ativo. Tu vai ter 100 chances de ganhar ou uma faca Gamadopler ou uma luva verde. Vai ter 100 chances. Mas depois tu tem que participar. Depois você tem que fazer o preenchimento aí. Não esquece, não. Você depositou 100 dólares. 100 dólares, tá? Aqui, ó. Essa classic aqui. Essa classic. Mano, essa flipzinha. Essa flipzinha que tu quer? Essa flipzinha. Essa flipzinha. Qual que é o seu número da sorte, Ney? Ah, não tenho muito, não. Eu gosto de 17, mano. Mas... 17? Então coloca aí. Clica na moedinha ali em cima. Na moedinha do lado. Isso. Tu vai clicar três vezes no 1.7. Pô, nunca ganhei. Eu nunca ganhei uma faca. Assim. Nunca. Vamos dar fé. Vamos dar fé. Aqui é pra tirar as ricas. É, vai de novo. Vai de novo. Tô nervoso, velho. O que eu tô nervoso? Agora, tu vai com 17%. Ou seja, 37.3. É tua. É tua, pô. Pô, porra. É ssgol.net. Vai tomar no cu. É ssgol.net. E além do Profit, irmão. Além do Profit, tu ainda vai poder participar daquele sorteio insano. Tô no lucro e tenho 90 dó ainda. 90 dó ainda. Já pega a paca. Já pega a paca. Essa aqui, a do abacate, velho. Arboreal, porra. A do abacate. Não é não? Fica aí. Vai nela. Vai nela. Bonita, bonita, bonita. Vamos buscar ela. Mesmo esquema. Mesmo esquema. Cara, eu senti confiança nesses 4% aí, viu? Agora, tu vai nos 25%. Bora. Ah, tá. Tá safe, tá safe. Ainda tem. Quanta ainda de saldo? 42. 42. Mano, mete uma de 17% aí, velho. 17, tá. É sua. Puta que pariu. Vamos. Já pode ir lá. Mano, como é que a galera quer ter sorte sem usar o cupom sorte, né? Não tem como. Aí, ó. Uma Alpe Hyper Beast. Você tem Alpe alguma, né? Não, nada. Hyper Beast aí embaixo. 20 dó. 20 dó. Coloca... 2%. Bora. 2% aqui, esquece. Deixa eu te dar favorito. Coloca um dó, né? Um dó. Já pode. Ai, meu Deus. 22.22. 22. Número 22 é forte, né? Dizem que é. Dizem que é. Perdeu, né? Perdeu, né? Me perdeu. Não, mas tá ótimo. Teve que reclamar. Tá ótimo pra caralho, sério. Caralho, 872. Abre a calculadora aí, né? Coisa rápida. Abre a calculadora. Coloca 872 mais 493. Agora digita no Google ali, 100 dólares em reais. Só pra gente ver. Irmão, tu fez 520 reais, vira quanto? Vê a calculadora de novo. 1.365. Na hora que você for depositar no csgo.net, você usa o cupom sorte, tá? Pra você ganhar os 40% de bônus. Além disso, guys, usando o cupom sorte no csgo.net, você concorre nesse mês de dezembro ao sorteio de 7 facas gama doppler, tá? 7 facas gama doppler e 7 luvas verdes. Não basta depositar no csgo.net e encher o formulário que o link tá aí pra vocês. Isso é cupom sorte, nem show! Corre lá no csgo.net e usa o cupom sorte. Corre lá no csgo.net.